Não deixaram ela entrar. Ela simplesmente não pôde entrar. É isso mesmo que você ouviu. Zilu Godoy, teria sido barrada de entrar na famosa fazenda, é o amor por nada mais, nada menos do que Graciele Lacerda. Antes de te contar a confusão e o que Zilu foi fazer na fazenda, se você é nova no canal, seja muito bem-vinda. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? É minha gente. Agora o bicho pegou, viu? Graciele Lacerda e Zezé de Camargo viajaram no último fim de semana para Minas Gerais, onde Zezé iria fazer um show particular em um resort na região de Belo Horizonte. Enquanto isso Zilu teria aproveitado que Graciele Lacerda e Zezé estavam fora para ir até a fazenda. Segundo o colunista Lucas Passarim, ainda não ficou muito claro o que Zezé Lu quis ir fazer na fazenda. Algumas pessoas na internet disseram que Zezé Lu gostaria de rever funcionários e os animais que ela ainda possui na fazenda, outros rumores disseram que a tentativa foi apenas para implicar com Graciele Lacerda. E tem uma outra possibilidade, Camila estava na fazenda, e gostaria que a mãe estivesse com ela para ver a participação da Vanessa Camargo e da Sandy, no programa Domingão com o Hulk. Mas Zezé teria sido barrada pelos funcionários da fazenda, que teriam ligado para Graciele Lacerda, e ela teria proibido a entrada da Zezé Lu. Até o momento Graciele Lacerda e Zezé Lu Godoy ainda não se manifestaram em suas redes sociais. E aí, será que Zezé Lu realmente esteve na fazenda? Ou isso tudo não passa de fofoca? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha. E aí, será que Zezé Lu?